Moradores da zona rural do município de Coruatá, eles denunciaram, reclamaram a situação de algumas estradas que foram reformadas pela prefeitura. Em uma delas, meu amigo, virou um verdadeiro atoleiro. A estrada que liga o Bacabalzinho dos Lusianas e o povoado Taboca. Em alguns trechos, ficou desse jeito que vocês estão acompanhando as imagens agora. A pessoa que fez o vídeo reclamou da situação. Vamos ouvir o que ele disse aí, Elton. Pode soltar o som. Olha a situação aí, olha. O prefeito de vocês deixou as estradas aí, olha a situação. Tanto de moto enganchado aí. Olha a situação aí do prefeito de vocês, vai aí, prefeito bom de vocês, olha. O bom de moto aí é enganchado aí, olha. Olha aí, olha a situação. Olha a situação aí, olha, tudo enganchado aí, olha aí, olha. Pois é, a situação é essa daí. Aqui, em alguns pontos da estrada que foi raspado, não colocaram aquela pissarra, ficou aquele maçapê danado, aquele barro mole. Então, agora choveu, tudo ficou úmido demais, as motos ficaram atoladas, tiveram que ser empurradas por duas pessoas para poder sair da atoleira. É complicado, e olha que só é as primeiras chuvas do mês de novembro. Até o final de dezembro, ninguém vai estar passando por aí em paz. O carro vai atolar, a moto vai atolar, isso aí é a estrada que liga o povoado Bacabalzinho e o povoado Taboca, segura informações que chegou. E a gente pede para as pessoas, para as pessoas que gravam esses vídeos aqui, que mandam para a comunicação, faça a sua reclamação. Mostre a estrada, olha, Antônio Silva, aqui está assim, 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 foi feito um trabalho esse. Faça uma reclamação de uma forma construtiva, tá entendendo? De uma forma construtiva. Porque geralmente quando a gente coloca um vídeo desse aqui no ar, as pessoas ficam dizendo, Ah, está fazendo oposição, aquele negócio todo, não, isso aqui é utilidade pública, é utilidade pública. A estrada foi raspada, ficou perfeito no verão, mas agora que começou a chover, as condições ficaram nessa situação aí, atolando. Está complicado, hein?